Música Rubens, o síndico, ele pode desistir do mandato durante... É, pode sim, ele pode renunciar, né, por várias razões, por o íntimo ou até por algum motivo objetivo, mas ele não pode simplesmente, como diz na gíria, jogar batata quente em cima do outro. Ele tem que, ah, eu vou renunciar, ele tem que convocar a Assembleia, não precisa explicar detalhadamente o motivo. Se ele tiver com alguma dificuldade, ele não precisa se expor a todos ali. Mas como ele foi eleito pela Assembleia, ele tem que entregar o cargo para a Assembleia, porque nesse dia vai ser escolhido um outro, né, no lugar dele. Pode ser o subsíndico, se tiver, ou pode ser qualquer outro condomínio que queira prestar o serviço. E se não tiver? Aí você vai ter que, se tiver subsíndico, por exemplo, ele vai ficar numa condição provisória, enquanto outro não for eleito, enfim. E terá que, eventualmente, até entrar com uma ação na Justiça para que me permita contratar alguém de fora. Porque tem convenções que falam lá que a função é gratuita, e as pessoas, normalmente, elas falam assim, ah, tudo bem, eu vou ser síndico, mas só se me remunerarem. Ou só se eu for isento. A dificuldade disso é, se a convenção fala que é gratuito, amanhã, depois, essa pessoa que recebeu a isenção ou o pagamento, ela pode ser processada e, provavelmente, será condenada a devolver o dinheiro. Nossa! Aí a coisa fica ruim. Então, o melhor é fazer esse e-mail de campo, pedir autorização judicial e, depois, regularizar, mudando a convenção, eventualmente, para permitir o pagamento. Que, normalmente, é essa situação que mais as pessoas reclamam, né? Principalmente para pegar um mandato já começado, né? Sim. Vamos falar mais no nosso próximo programa. Com certeza. Obrigada. Vamos para um rápido intervalo, não saia daí.